Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a jornalista Juliana Bontorim. É uma honra falar com vocês, os CEE, que estão acompanhando essa série sobre estágio. Eu comecei, sim, com um estágio na área de jornalismo. Foi na TV Setorial, em Pindamonha Gaba, era uma TV educativa. No momento, não tínhamos nem remuneração, mas foi uma oportunidade muito grande, porque eu falo que eu tive o momento de estar em várias posições. Então, eu aprendi sobre cinegrafia, aprendi sobre os bastidores de um switcher, aprendi a apresentar. E naquele momento, eu vi o quanto a minha vida ia ser diferente, o quanto essa batalha que nós vivíamos ia fazer uma diferença no futuro. Hoje, já há quase 20 anos que eu tenho de formada, de atuação no mercado da comunicação e no jornalismo, principalmente, me tornei atuante como apresentadora de TV, me tornei atuante como apaixonada por TV, mas, acima de tudo, apaixonada realmente pelo nosso jornalismo, pelo nosso dia a dia. E eu sei que, para os jovens, é muito importante esse período de estágio, que vocês possam aproveitar. Nem sempre é fácil, passam por alguns percalços, mas vocês são muito importantes para a gente também. Se deem a oportunidade de aprender. E vocês, de empresas, deem a oportunidade para esses jovens, ou não tão jovens, porque não, né, fazer a faculdade naquele momento, mas dê a oportunidade. A palavra é essa. Vocês são fundamentais nesse processo de todos que estão estudando. Então, as empresas precisam prestar atenção nisso, buscar, sim, oferecer um cargo, oferecer depois até uma carreira profissional também, para esse estagiário. Eu agradeço a oportunidade, não foi pelo CEE, mas também faço parte, contrato os estagiários pelo CEE, porque sei que isso também faz muita diferença, né, a gente ter um acompanhamento de vocês. E sou muito feliz por ter começado no estágio. E olha, eu, se fosse vocês, aproveitava cada momento da sua faculdade, cada momento para aprender. E saiba, o futuro profissional está aí para vocês. E o jornalismo é incrível, a comunicação é incrível. E em tempos de vídeo, como nós estamos aqui, ou podcast, ou qualquer outro veículo de comunicação, é importantíssimo que você saiba atuar sempre nessa nossa área. Um grande abraço para vocês, da Juliana Bontorim, que com muito carinho, ama a nossa vida de jornalismo.